Eu sou Edvaldo Feira de Sousa, passei de cobrador de ônibus a ser empresário no Brasil. Trabalhava de cobrador de ônibus, aí eu abandonei o emprego e fui trabalhar com catalisador. Aí eu tinha R$ 170,00 para não poder começar a trabalhar. Comecei a guardar umas pecinhas no corredor de casa, porque não tinha lugar para guardar. Todo o material que eu comprava eu tinha que vender à tarde, porque senão eu não conseguia fazer girar. A especial veicular veio em 2010 e começou a aumentar muitas vendas. A gente vendia não pela loja virtual. O pessoal ligava na SoftBrasil Catalisador. Então a gente não se importava muito com a loja virtual, porque a gente tinha preço. Eu sempre acreditei nesse negócio. Eu montei a loja virtual porque a nossa estrutura física aqui é muito cara. A estrutura da loja virtual é muito maior e custa muito menos. É uma loja que funciona 24 horas por dia. Então o cliente se sente à vontade para comprar do jeito que ele quer. Se a minha loja virtual parar hoje, eu paro com o meu negócio. Achei que seria mais complicado, mas foi muito fácil. A tecnologia transforma-se em um negócio. Sem tecnologia hoje, não chegamos em lugar algum. Eu esperava um crescimento, mas não tão rápido quanto foi o que nós tivemos. As nossas vendas aumentaram 40%. Vendedor nenhum acompanha. Essa é a verdade. A loja virtual é nota 10. Vendedor 홈season. Na organização atual. Legenda Adriana Zanotto